Aí ó, amanhecendo o dia aqui ó, nós comecemos 10 da noite e tamo aqui amanhecendo o dia aqui ó Pô, mano, tocou no som ali ó Alegão ligado ó Só não pode aumentar que o Zizinho vai ir ó Não, não pode aumentar a gente Não E mutar o Naldo Graças a Deus que eu ligou, suave, aniversário aqui da minha amiga Ele começa sempre 10 da noite E aí ó, o dia ó, pareando aqui ó, suave Esse aqui tomou um pouquinho Esse aqui bebeu, tá bebo já Não, tá bebo nada Amigão da hora aqui ó Ele tá bebo não Esse aqui ó, já quer ir embora que a mulher tá chamando ele É, vai apanhar, vai tomar na orelha Vai te lascar mais ó Vai te lascar também ali ó É outro safado também Olha ó, ó Mas cê é um dia aqui ó Agora tá pra fora Sai o outro, chegou hoje Ó, mas cê é um dia aqui ó Ainda jogou aí Ainda jogou aí Ainda mais O parede tocando aqui ó Tava, ó Aquele jeito Tamo junto e misturado Tem jeito O dia amanhecendo ó Deu tudo um sucesso Abre aqui pra nós tomar Já amanheceu, galera Tomou, tomou pra Deu tudo um sapo Tomou pra, pra, pra Escovar o jeito aqui ó A pasta tá aqui a pasta Aquele aqui é 5 e... Vou dar 6 horas 5 e meia da manhã 5 e 20 Ó Tomou a meia Vamos ver o resto da porta aqui ó Vai tomar tudo aqui ó Vamos encher essa laje hoje aí Daqui a pouco ó Vamos encher a laje Tem uma venda aqui É não é? Vamos encher a boliga Vamos encher a laje ó Ó De boa Viva aquela... Vai encher aquela laje Ó Daqui a pouco ali ó Vamos encher a laje É pra dentro mesmo É nóis Um abraço Tchau, obrigado